Por causa de você Não uso mais batom Rasguei meu short curto Diminui meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa Por causa de você Não posso mais entrar em casa Não acabei de morrer Perdi minha liberdade Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Briguei com o mundo, larguei tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo que não vou mais Ela não é pra chorar Ela não é pra desvester Ela não é pra chorar Quando alguém não sabe mais Ela não é pra chorar Ela não é pra desvester Ela não é pra chorar E se coloca em meu lugar O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem um coração O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem um coração Por causa de você Não uso mais batom Ragei meu short e tudo Diminui meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa Por causa de você Não posso mais entrar em casa Por causa de você Perdi minha liberdade Perdi minha liberdade Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Liguei com o mundo Larguei tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo Que não vou mais Como é pra chorar Quando alguém não sabe amar Como é pra chorar Quando é pra desvester Se coloca em meu lugar O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem um coração Qual é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem um coração É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe amar É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Que se coloque em meu lugar É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar É ou não é pra chorar É ou não é pra chorar Obrigado.